Salve, salve Família Alviverde e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Palmeiras ganhou do Curitiba aí pelo Brasileirão e tem umas coisas no ar aí. Palmeiras candidatíssimo aí ao título do Brasileirão. Tem algumas coisas aí que vão ser ditas aí pelo Pilhado e companhia. Então créditos para a Jovem Pan Esporte. Se você é palmeirinho já se inscreve, já deixa o seu like. Já aciona as notificações aí para você não perder nenhum vídeo. Novidades sobre o Verdão aí, então sem mais enrolações. Bora para o vídeo. Palmeiras vai chegar. Já está bem claro que vai chegar. E a gente sabe, né, Vamp? Se o Palmeiras chegar na liderança, depois é difícil tirar. Porque o que a gente mais fala desse Palmeiras é que é regular, é que é difícil de perder. São duas derrotas ainda, né, Bruno? Perdeu agora para o Fortaleza. Ah, é, perdeu para o Fortaleza. Mas no Brasileiro nenhuma. Nenhuma derrota no Brasileiro. É o único time víctima do Brasileiro. Boa tarde a todos. Na temporada passada, o atual campeão é o Palmeiras. Palmeiras, né, defendendo o título. Ele começa muito mal. Esse ano ele começa melhor, né, Bruno? Ele começa melhor. Tem uma pontuação melhor. Né, e você olhando assim, a tabela, quando a gente aponta, quando vai começar o campeonato. Ninguém apontava o Botafogo na liderança ou para ser campeão. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Independente do que o Flamengo faça hoje à noite, diante do Vasco, né, o Atlético Mineiro está na briga. O Atlético Mineiro está a dois pontos do Palmeiras. E quatro do Botafogo. É um Palmeiras que é difícil de ser batido, né? Pegou um Curitiba aí que está virando safre. Não sabe se vai ficar, se vai vir ou não. O Curitiba começa a temporada muito mal. de todas as séries, Série A, B, C e D, é o único time que não ganhou. Não ganhou. Cem dias que não ganha. Três meses que não tem uma vitória. Né, no Campeonato Paranaense foi muito mal. E ontem, o favorito, o Palmeiras, ganhou com sobra. O Rony fazendo gol, o Dudu fazendo também, voltando a fazer gol. Quer dizer, é desesperado. Não foi o Dudu que fez o primeiro gol? Não, foi dois do Rony. Um do Arthur. Dois do Rony e um do Arthur. O Dudu anularam o gol do Dudu. É, mas eles tudo se parecem, está tudo dando certo. Que loucura. É, Arthur, Dudu, tudo é bom. Não muda nada. É, e é o que eu vi três vezes, o Zé Prey, viu? Faz que nem eu, irmão. Assumem quando não assiste o jogo. Não assistiu, não assistiu. Eu estava apresentando o programa da tarde, depois eu apresentei o Canelada. Ué, à noite eu preciso, né? À noite eu preciso fazer o que eu mais sei, irmão. Ué, à noite. À noite. Você está maluco? Precisa dormir. Sai da discussão sobre a bola parada do Wellington Rato. Informação que eu tenho. Mas não é novidade nenhuma. Vai ser essa briga aí mesmo, com o Atlético Mineiro na parada. O seu Flamengo, dependendo do que o passarinho, pode ficar longe. É, o Flamengo, se você for ver... Está a 13 pontos. É. Vai a 16. Sim, o Flamengo vai a 16. Se ganhar. Aí fica... Sim, se ganhar. Mas é isso que eu estou falando. Se o Flamengo vence o Vasco hoje, ele vai para a 16. Fica a 3 do Palmeiras. Está tudo, está tudo. É, mas é aquilo que você falou. Se, porque é clássico, é o Vasco no Maracanã, o Vasco precisando sair da zona do rebaixamento, não é um jogo simples para o Flamengo. Se o Flamengo vence ele sai, entra o Corinthians. Sim, já encontrei hoje, o porteiro é corintiano. Ó, o Flamengo precisa ganhar, hein? Flamengo tem que ganhar. Realmente, é uma secação ali para o Corinthians não entrar na zona do rebaixamento. Agora, Flávio Prado, essa situação, né, do Palmeiras, a gente sempre fala que é o time mais regular do futebol brasileiro, e é, disparadamente, porque é o time que não perde. O Palmeiras não perde. É impressionante, como lembrou o Bruno, não perdeu nesse brasileiro ainda. É o único invicto no Brasileirão e tem três derrotas. É nessa temporada. Sendo que duas delas, uma foi o time reserva na altitude contra o Bolívar. O outro contra o Fortaleza já estava classificado. Ou seja, o time entra razoavelmente acomodado. E o outro ali foi aquela partida para o Água Santa, que realmente depois o Palmeiras atropelou no segundo jogo. Agora, é para a gente dizer que o Palmeiras já é o favorito ao título brasileiro? Ou é muito cedo, Flávio Prado? Ah, boa tarde, Pilar. Para mim, não. Para mim, o Palmeiras é favoritíssimo ao título. Favoritíssimo? Favoritíssimo. Eu vejo dois times que poderiam brigar com o Palmeiras, que é exatamente o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Flamengo continua patinando. Daqui a pouco não dá mais tempo de recuperar. Dá tempo de brigar por Copas, como aconteceu no ano passado. Mas ele vai perder muito terreno. E aí não dá. O time do Palmeiras perde pouco. É o que a gente acabou de dizer. O Atlético oscilou no começo, ainda está perto, mas vai ter que se alinhar logo. Quando o Palmeiras... Alguém for, lógico, é você mesmo. Quando o Palmeiras assumir a liderança, ele vai embora. E aí tem logo, velho. Porque não é você ganhar. De repente o Flamengo tem time para fazer uma sequência de vitórias. Tá bom. Mas o Palmeiras tem que perder também. Esse é o problema. Ganhar do Palmeiras. Quem vai ganhar do Palmeiras? Pode ter um outro jogo? Mas na média, não. Eu acho que o Palmeiras vai sobrando. No ano passado, ele já ganhou com folgas e nessa altura do campeonato não estava tão bem. Eu acho que o Palmeiras é favoritíssimo ao título. Ele está muito tranquilo, muito sossegado. Não consigo ver ninguém que consiga encarar, não. Pode ser que as coisas mudem, mas nesse momento não consigo ver ninguém para encarar, não. Ó, teve desabafo, inclusive do Abel Ferreira. E a gente vai falar, o Abel Ferreira vai fazer um desabafo contra a imprensa. Nessa semana, ó, a gente teve o desabafo do Gabigol, né, na semana passada. Falando que a treta no Flamengo não é do time, é com a imprensa. Que a treta é com a imprensa, que estão querendo transformar o Flamengo num BBB. Agora o Abel Ferreira, de novo, hein. O Abel Ferreira bateu na imprensa, bateu em comentaristas. A gente vai mostrar aqui a declaração do Abel Ferreira. Mas antes, Nilson, César e Bruno Prado. São nove jogos do Palmeiras nesse Brasileirão. Cinco vitórias e quatro empates. Vinte gols marcados e oito gols sofridos. Segue sendo um time bem difícil de ser batido. Vai brigar pelo título brasileiro até o último. É muito cedo. Flávio Prado, o cara tá ficando veterano, um cara experiente demais. Fala umas asneiras, né? Nona rodada. Nona rodada. É nona rodada. Tá jogando sozinho. É um orelhudo. Tá jogando sozinho. É um orelhudo. É um orelhudo. Isso é verdade. É verdade. Isso sim. Se dividir a tela, vai mostrar a orelha do tamanho do orelhudo. Isso sim. Tá falando muita besteira, é isso? Lógico. Nona rodada do campeonato. Esse é um campeonato... É só... O Papai Noel tá longe ainda. Tá longe. Coelhinho da Páscoa acabou de passar. Ó, mas é difícil eu concordar com o Flávio Prado. Ah, calma. Só que eu concordo com ele, que se o Palmeiras chegar na liderança e distanciar em uns quatro, cinco pontos... Não tem janela. Depois é muito difícil pegá-la. Pode perder jogador. Mas aí todos podem. E o Palmeiras é o que menos perde. Sim, pode perder jogador. O Palmeiras é sempre o que menos perde. Há quanto tempo que o Rony tá aí, que o Veiga tá aí, que o Dudu tá aí e não saem? Pela idade, né? É, saiu o Scarpa. O que eu acho é o seguinte. É muito cedo pra você afirmar que o Palmeiras vai manter... E ele não tá assim. Ele ganhou cinco, mas empatou quatro. Né? Quase a proporção de vitórias é o número de empates. Né? Cinco vitórias e quatro empates. Palmeiras é favorito ao campeonato? É um dos favoritos. É um dos favoritos ao campeonato. Mas nós vamos bater campeão, sabe quando, desse campeonato aqui? Penúltima ou última rodada. Pode escrever que até a penúltima ou última rodada não vai ter a definição de campeão brasileiro. Vai ser legal. Porque o Palmeiras vai estar brigando na penúltima rodada. Flamengo vai estar brigando na penúltima rodada do campeonato brasileiro. Pode ter alguma outra surpresa. Pode ter um arranque aí do Atlético Mineiro. Uai, pode existir. Então eu acho muito prematuro. Olha o Fluminense. O Fluminense não conversou tão bem? Só tá tomando cacetada. E é assim. É um campeonato muito longo. Pela constância do Palmeiras, pela regularidade do Palmeiras, todos nós podemos afirmar que é um dos grandes favoritos. Mas hoje você afirmar que o Palmeiras vai levar esse título de Barbada na nona rodada, é muito prematuro. Não, isso o Flávio não falou, né? O Flávio falou que é favoritíssimo. É que você não prestou atenção. Ele falou Barbada. Você falou, Flávio Prado, Barbada? Barbada não, mas é favoritíssimo. Mas eu posso falar, eu posso falar. Barbada. Você pode falar o quê? Quem é Barbada? Não, que Barbada, cara? Calma, eu tento te defender. Bruno, eu tento. Ele gosta que você, filho, defenda ele também. Não gosta. Eu, eu... A defesa dele eu tô morto. Eu sou um segundo filho pra ele. Eu prefiro que você me defenda. Nossa, eu te nomeei o meu advogado. Meu Deus, nossa procuração. Pelo amor de Deus. Não dá, Bruno Prado, nona rodada, dizer que é barbado o título brasileiro. Mas eu concordo que é o grande favorito. Porque pelo Palmeiras mesmo, pelo histórico do Palmeiras, é um time que perde muito pouco. Ano passado foram três derrotas no Campeonato Brasileiro. A U e a terceira derrota foi na última rodada, já campeão. Então, ele perdeu duas enquanto estava disputando o título. Se somar, então, ano passado foram 38, mais 9, 47. Então, em 47 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu três jogos, somando o ano passado inteiro com as nove rodadas desse ano. Então, é um time num campeonato de regularidade, que é muito difícil de ser batido, é muito complicado. E desses empates, o último empate, até o Coquinho lembrava aqui, foi com o Galo, lá em Minas. É um empate que é muito bom num campeonato assim, desse tipo, né? Porque o Galo está a dois do Palmeiras. Se o Galo tivesse vencido o Palmeiras, ele teria ultrapassado o Palmeiras. E como ele ganhou do Cruzeiro, agora, nessa rodada, ele estaria à frente do Palmeiras. Então, foi um empate muito bom, que você não deixou um dos seus adversários mais fortes, na casa dele, de ultrapassar. Foi um empate muito bom do time do Palmeiras. Acho que o único empate que foi um tropeço ali mesmo foi em casa com o Bragantino. Foi um jogo que o Palmeiras tropeçou. Os outros, ele foi levando. É um time duro, que se Flamengo, por exemplo, que na teoria é o que tem mais elenco para brigar, se ele deixar o Palmeiras abrir, não vai pegar, que foi o que aconteceu ano passado. Então, não é fácil ganhar desse Palmeiras. Acho que o Atlético, até por ter saído da Copa do Brasil, ele pode ser o time que vai acompanhar mais de perto, mas não é fácil. Daqui a três rodadas tem Palmeiras e Botafogo, que é o atual líder. O Flamengo, aonde? Aqui em São Paulo. Eu também não acho que o Palmeiras vai... Não, o Botafogo não vai brigar. O Botafogo merece respeito, o trabalho que está sendo feito está muito legal. Mas não vem com essa sua palhaçada, tanto faz. Tanto faz. É óbvio que não é tanto faz. No estádio Newton Santos, o Botafogo tem muito mais chance de vencer o Palmeiras do que no Allianz Parque. Tanto faz. Como tanto faz? O Palmeiras, tanto faz. O Palmeiras, ele é favorito lá e favorito aqui. Ah, mas eu acho que o Botafogo está jogando bem, principalmente em casa, está sabendo controlar o jogo. você fala assim, Corinthians e Botafogo, aí sim, aí vale. Palmeiras é um caso à parte. O Palmeiras, tanto faz. O Palmeiras contra o Botafogo, ele é favorito lá e favorito cá. Sem dúvida. Mas você acha que está jogando tanta bola o Palmeiras? Não, não, mas ele está sobrando. É aí que eu discuto. Ele não está jogando futebol assim, encantador. Por isso que eu falo que ele é favorito, porque quando ele começar a jogar para valer, ele já está sobrando jogando menos. Ou pode ter uma queda. Ou pode ter uma queda. Não, mas isso não vale com o Fábio. O Palmeiras, quando joga mal, ele não perde. O Palmeiras joga mal, não perde, joga bem, ganha, joga mal, Ninguém está secando aqui para o Palmeiras ter uma queda no campeonato, mas é que é normal. Vai chegar um momento do campeonato que vai ter a queda da descida. Vai ter a curva da descida. Então, ele não está perdendo até. O Palmeiras não teve essa curva da descida no ano passado. Mas esse ano terá. mas a curva da descida é menor. Mas esse ano terá. E o Abel não tem essa palhaçada de ter que apoupar o time o tempo todo. Você sabe o que eu estou achando? Que o Palmeiras vai estar mais focado em ganhar Libertadores esse ano e ganhar a Copa do Brasil. Três campeonatos não consegue ganhar. É difícil demais você ganhar três campeonatos. Então, eu tenho uma sensação que o foco do Palmeiras vai estar mais em cima da Libertadores e da Copa do Brasil esse ano. Claro que vai tentar ganhar o campeonato brasileiro. Ninguém está dizendo ah, não vai tentar. Vai tentar ganhar o campeonato brasileiro. É que tem três competições. Três. Três. Então, o brasileiro está ganhando sem parar, né? O Palmeiras está ganhando o campeonato brasileiro sem parar. Então, vai tentar, talvez, esse ano aqui, ganhar. Não, na geração do Adel ganhou um só. Então, vai tentar. Na conta do Mauro Beto ganhou uns 26 já. É. Aqueles faques dele lá ganham 26, 27. Vai tentar ganhar o campeonato brasileiro. Vai tentar ganhar um... Vai tentar ganhar uma Libertadores que é muito importante. E talvez tente ganhar a Copa do Brasil, Palmeiras. Esse ano é melhor tomar cuidado para ganhar Libertadores, hein? Hã? Esse ano é bom tomar cuidado para ganhar Libertadores. Dos grandões... O aniversário lá no Mundial... Melhor não. Dos grandões é Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo. E Atlético Mineiro? O quê? Da Copa do Brasil. Não, não. O Atlético saiu da Copa do Brasil. Então, eu digo brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Grêmio. Hã? Tem o Grêmio. O Grêmio é o... O Grêmio tem cinco Copas do Brasil. É o segundo maior campeão. Ah, ele vai perder para o Palmeiras. Mas entre o Grêmio e o São Paulo, o Grêmio é muito mais perigoso que o São Paulo. Lógico, não é perigoso. Então, o que eu estou dizendo, o Corinthians e o São Paulo é café com leite. Entendeu? Não, que café com leite, Nilson? Você está virando Flávio Prado? Mas é, o Palmeiras ganha. E o senhor, o que o Corinthians fez na final da Copa do Brasil contra o Flamengo? Mas ele ganha. Perdeu. Perdeu. Você errou. Ele fez o quê? Perdeu. Não, ele jogou. Ele jogou, 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 perdeu. Ele jogou. É mexicano, perdimos como nunca, perdimos como sempre. E vocês mandaram o técnico embora porque foi campeão jogando mal. Não, mas o Corinthians jogou melhor que o Flamengo. Vampi, defende também. Ah, então vamos mandar o treinador. Defende também. O Corinthians jogou melhor que o Flamengo na final, chegou na final e não ganhou por pouco. Não é café com leite. Café com leite não. Não, não dá pra falar. Ó, vamos lá. Corinthians chegou na final do ano passado e mereceu a vitória no segundo jogo contra o Flamengo. São Paulo eliminou o Palmeiras no ano passado. Não, isso que eu digo é que São Paulo e Corinthians você nunca pode dizer que são café com leite. Eu tô achando que... É, isso é verdade. O que eu tô falando é que três títulos o Palmeiras não ganha. Ele não vai ganhar o Brasileiro, não vai ganhar a Libertadores, não vai ganhar a Copa do Brasil. Ele sobra o Flamengo. É. Então, não vai ganhar três. Não vai ganhar três seguidos. É, no mesmo ano. Então, talvez ele brigue mais pela Libertadores esse ano aqui. Ele é o atual campeão brasileiro, não é? Talvez ele brigue pela Libertadores com força o Palmeiras esse ano aqui. Por isso que eu tô achando que o Brasileirão vai até a penúltima rodada sem a gente saber quem é campeão. é Flávio Prado se rendendo ao Verdão e companhia. Créditos para Jovem Pan Esporte. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixe seu like, aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo e até o próximo. Tchau!